O Último Feito O Coração Deixou Passar Eu Não Pude Evitar Ao Longe Lá no Fim do Meu Olhar O Lento Fazia Sinais Era o Seu Último Adeus Pra Nunca Mais Ao Longe Lá no Fim do Meu Olhar O Lento Fazia Sinais Era o Seu Último Adeus Pra Nunca Mais Lá no Fim do Meu Olhar 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 O meu travesseiro, meu fiel companheiro, onde ela tanto me pensou Hoje a mata comigo esta dor, que aquela malfada da mulher deixou Hoje a mata comigo esta dor, que aquela malfada da mulher deixou Hoje a mata comigo esta dor, que aquela malfada da mulher deixou Hoje a mata comigo esta dor, que aquela malfada da mulher deixou Hoje a mata comigo esta dor, que aquela malfada da mulher deixou Hoje a mata comigo esta dor, que aquela malfada da mulher deixou O aboginho meu olhar Não é que pode assinar É que eu só adestrar Amor O aboginho meu olhar O aboginho meu olhar O aboginho meu olhar O aboginho meu olhar Você é folha de Daí o da árvore E não pode subir, não, não E não pode subir Folha não dá fruto E você não tem Coitada, eu Me esqueci Pois é Folha não dá fruto E você não tem Coitada, eu não Me esqueci Só eu sei Só eu sei O tempo que você Ficou O tempo que você Você é Você é fruto O aboginho meu olhar A vida O aboginho meu olhar O aboginho meu olhar Pode ir O que você não tem O que eu estou E você não tem O que você não tem Folha não dá fruto e você não tem Foi nada e o mundo lhe esqueceu 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 O tempo que você viu Contar o que eu Amiga, hoje foi a porta Esquecida, levada pelo reino Foi a lei caída, levada pelo reino Foi a lei caída, levada pelo reino Adeus, estágio, adeus, teu companheiro Adeus, mangueiro, adeus, tá comigo Adeus, salveiro, adeus, minha favela Vai dizer a minha amada que eu mato Eu sou mulher Adeus, salveiro, adeus, minha favela Adeus, salveiro, adeus, minha favela Vai dizer a minha amada que eu mato Pensando nela, adeus, adeus, estágio, adeus, eu vou partir Adeus, mangueiro, adeus, tá comigo Adeus, salveiro, adeus, minha favela Vai dizer a minha amada que eu mato Pensando nela Adeus, salveiro, adeus, minha favela Vai dizer a minha amada que eu mato Pensando nela, tô pensando nela Vou pra cidade, vou pão, claro, pra sim Trocar o sangue, pelo cano do cassinho Se por acaso, o ambiente não me agradar Você tem a paciência, mas eu tenho que voltar Adeus, 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 estágio, adeus, eu vou partir Adeus, salveiro, adeus, estágio, adeus, estágio, adeus, eu vou partir Adeus, salveiro, adeus, minha favela Vai dizer a minha amada que eu mato Pensando nela Adeus, salveiro, adeus, minha favela Vai dizer a minha amada que eu mato Pensando nela Música Adeus, salveiro, adeus, minha favela Adeus, salveiro, amada, adeus, minha favela releasing o site, meus raí, eu vou partir Adeus, 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 seu mestre, adeus, meu coração Adeus, salgueiro, adeus, minha papela Vai dizer a minha amada que eu falo pensando nela Adeus, salgueiro, adeus, minha papela Vai dizer a minha amada que eu falo pensando nela Adeus, salgueiro, adeus, minha papela Vai dizer a minha amada que eu falo pensando nela Adeus, salgueiro, adeus, minha papela Vai dizer a minha amada que eu falo pensando nela Adeus, 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 minha papai Vai te ensinar, minha papai